Pontal da Araguaia sai na frente na região e realiza audiência pública sobre trânsito. Por iniciativa do presidente do Legislativo, vereador Cláudio Freitas, foi realizada na quinta-feira uma reunião com representantes da Prefeitura, Comércio, Polícia Militar e autoescolas para discutir mudanças que possam tornar o trânsito de Pontal mais seguro e organizado. A proposta mais comentada durante a audiência pública seria proibir estacionamento de um lado de ruas estreitas com o objetivo de evitar acidentes e organizar o trânsito local, como foi feito na avenida Universitária perto do antigo Lagoão. Prefeito, Pontal tem um trânsito complicado na sua opinião? O que tem que melhorar? Quais são as propostas que o senhor acha que é interessante discutir com a sociedade do Pontal? Sim, Ronaldo. Nosso município vem crescendo. É o município que nos últimos anos do Vale do Araguaia mais cresceu. Cresceu 28%, segundo a estatística do IBGE. E, na verdade, foi feito muito pouco. E o pouco que foi feito na época que nosso amigo Leandro era vereador. Que eles pegou a avenida Universitária e fizeram uma lei para proibir estacionar do lado direito, descendo daqui, sentido Barra do Garças. E foi uma das leis mais bem acertadas. Porque estacionava carros de um lado, carro do outro, avenida estreita, não conseguia trafegar ali. Então, parava todo o trânsito. Então, há sim essa necessidade, há sim essa importância da gente fazer isso. E nada mais do que importante dentro dessa Casa de Lei. Parabenizar o vereador Cláudio Freita pela iniciativa. Convidar o pessoal do comércio, a sociedade, alguns representantes aí, como o diretor do Detranosso, o ex-vereador Leandro, os vereadores todos aqui. Ficamos bastante felizes. Então, convidamos todos os comerciantes, os empresários do Pontal e também a própria população. Para que nós possamos ouvi-los. O Pontal do Araguaia é uma cidade que, no caso, cresceu bastante. Então, a gente precisa de mudar o trânsito, precisamos de organizar o trânsito, precisamos de replanejar o trânsito de Pontal do Araguaia. Então, o Poder Legislativo de Pontal do Araguaia está do lado do Poder Executivo, que é a própria Prefeitura, onde nós estamos caminhando junto para a gente melhorar o trânsito de Pontal do Araguaia. Há já visto que já temos várias ruas já com problema de estar com um certo engarrafamento, algumas ruas precisamos de colocar placa, outras ruas precisam de ser contramão. Então, nós queremos ouvir a população para que nós possamos juntos tomar uma grande decisão para a gente melhorar esses gargalos do trânsito de Pontal do Araguaia. Ou seja, não só na Avenida Universitária, mas também nos bairros, levar a sinalização para os bairros do município? Com certeza, queremos melhorar o trânsito dos quatro cantos de Pontal do Araguaia. Por isso, é importante de nós escutarmos todo mundo. Queremos escutar o comércio, queremos escutar a própria população local, para que nós juntos, coeso, poder executivo e poder legislativo, para que a gente possa estar melhorando o trânsito de Pontal do Araguaia, que é uma cidade, Ronaldo, que cresce a 5% ao ano. Então, Pontal do Araguaia, a gente precisa estar discutindo isso, discutindo essas demandas, para que nós possamos fazer a nossa cidade fluir melhor o trânsito. Apoiando a filosofia do nosso comandante regional, Coronel Dorileu, Coronel Arides, Coronel André, nosso comandante de junta regional, a nossa intenção é ter sempre uma sensação de segurança e melhoria para o nosso município. Então, nesse período que nós nos encontramos aqui, algumas coisas a gente observou sobre a qualidade do nosso trânsito aqui, principalmente se está relacionado ao estacionamento. Isso significa porque as ruas em Pontal do Araguaia, no início de sua construção do município, são ruas estreitas. Então, existe a necessidade de a gente estar organizando a sinalização. Doutor Elvio, que é procurador interno do município, participando dessa audiência. Doutor, qual é a proposta que a prefeitura tem ao fazer essa audiência, juntamente com a Câmara? Então, Ronaldo, é interessante a gente observar que Pontal cresceu. Hoje, então, precisa da gente organizar o trânsito. O prefeito Adelcino, ele veio e fez o micro-revestimento. Nesse ano, a gente já não teve tanto problema com buracos nesse período de chuva. Agora, chegou o momento de organizar isso. E como é um governo democrático, então, assim, a gente decidiu ouvir a comunidade. A gente conversou com ele, ele determinou o engenheiro João Felipe para fazer os trabalhos. A gente trouxe também a polícia militar junto, que nos auxiliou. O Júlio, que é da Coordenadoria Municipal de Trânsito, também está junto conosco. O município está crescendo e, com isso, precisa ser feito várias mudanças no trânsito para poder ter um fluxo melhor de veículos. Então, em parceria com a Polícia Militar, a Sargento Emanuel, a gente realizamos alguns estudos para poder implantar algumas sinalizações necessárias no nosso município para o trânsito poder ter melhor fluidez. A gente já apresentou várias indicações aqui no plenário da Câmara. E uma delas tinha sugerido ao prefeito trazer um engenheiro de trânsito para a gente podermos estar estudando as principais situações que existem hoje na nossa avenida universitária. E uma delas são essas carretas que ficam paradas, constantes aqui na nossa rotatória, próximo ali do cartório. Ali já aconteceu vários acidentes. Não somente essas carretas que ficam na avenida principal, mas também em outras pistas duplas aqui do município. A avenida universitária hoje, nós temos uma situação de uma lei que foi aprovada a uma gestão anterior, onde os carros podem passar, parar, só de um lado. E tem alguns comerciantes que se sentem prejudicados, porque a população às vezes não pode parar na porta do seu comércio para entrar, para comprar a mercadoria, enfim, nós temos lanchonetes. Então, eu tenho sido muito procurada a respeito desse transtorno no trânsito. Então, eu quero parabenizar o vereador Claudio Freire pela iniciativa. Haja vendo que tem algumas ruas aqui, principalmente em frente às escolas, que precisa ser melhorado, colocar mão única, não poder estacionar de um lado. Então, a população de Ponta do Ará cobra muito a gente sobre isso aí. A gente que fica lá na ponta, né, Ronaldo? Como você já passou, a população vem em cima da gente. Então, essa audiência pública hoje é para a gente debater sobre isso aí e está resolvendo os gargalos do trânsito de Pontal da Araguaia.